Fala pessoal, beleza? Professor Cesar, eu vou fazer uma primeira demonstração aqui com os nossos novos kits que chegaram, beleza? Onde nós iremos comunicar o S7500 com o CFW500 em Profibus, beleza? Bom, como vocês sabem, eu gosto de não estar do lado do CLP, eu gosto de montar a estrutura que esteja longe, né? Então, aproveitou toda a conectividade que nós temos aqui. Então, aquele é o CLP que nós iremos comunicar com este inversorzinho aqui, beleza? E aqui está o meu notebook, vamos lá? Então pessoal, para começar, nós temos que ter toda a estrutura aqui do Tchay Portal já montada, o S7500, nós temos o CPU 1516 aqui, beleza? Primeiramente, você tem que baixar o GSD do site do fabricante, ok? Do site da WEG. Eu já baixei aqui o GSD, coloquei aqui na rede já, está vendo? O arquivinho GSD dele. Depois eu posso colocar o link aqui na descrição para vocês baixarem se quiserem, está vendo? O GSDzinho dele aqui, baixei no site próprio da Google. Google, GSD, CFW500, Profibus, já, tranquilo, beleza? Aí eu tenho que instalar. Venho aqui, GSD, procuro onde está o arquivo, seleciono a pasta e apareceu aqui, está vendo? Ele está falando que já está instalado. É só clicar aqui, ó, e instalar. E ele vai instalar, tá? Vou colocar aqui para instalar de novo. Olha só, pessoal, já instalou. Aqui é o que eu criei. Vamos lá, aqui, ó, onde que ele está? Aqui, ó, Otherfield Device, Profibus DP, Drives, WEG. Aqui, ó. Aí só, é só para cá. Você pode selecionar o mestre dele, ó, vou colocar aqui o PLC2. Vou colocar o endereço dele aqui, endereço 6. Endereço dele na rede é 6. Beleza? Aí, mais uma coisa eu tenho que fazer aqui. Montar a estrutura de palavra de comunicação dele. Aqui tem toda uma estrutura. Então, eu vou usar o Standard Telegram. O que o Standard Telegram faz? Gira a pasta, direta, reverso, reseta, falha. E é controle de velocidade. E monitora o status e monitora o status de velocidade também. O que as outras estruturas auxiliam? Posso alterar parâmetros remotamente. Eu posso consultar parâmetros remotamente. Tudo na minha sala de controle posso fazer isso daí. Eu gosto de usar as estruturas mais complexas. Sempre eu gosto de utilizar. Porque elas trazem muito mais informação. Ok? Montei aqui. Aí tem aqui a estrutura de palavra, onde que eles estão. Tá? Eu gosto de... Todo Profibus gosta de reservar uma área só Profibus. Então, no caso aqui, por exemplo, eu vou colocar do 400 ao 403. Por quê? Como são duas palavras, 400 e 401, no caso aqui do i, é o status. E o 402, 403 é o status de velocidade. Então, status do inversor está gerando, está parado, está em falha, não está em falha. E aqui, o comando, o 400, o QW400, ele vai me dar referência. Eu vou girar, para, direto, avesso, daí. E o 402 eu vou dar referência de velocidade. QW402. Mas, professor, como você sabe disso? Simples. Simples assim. O grande manual. Isso mesmo. Pergunta com o manual. Aqui, você consegue buscar todas as informações do próprio site da WEG. Ok? Aí eu venho aqui no manual. Tem algumas informaçõeszinhas aqui. Tranquilo. Aqui o índice dele. Somário dele aqui. Informações do cartão, de instalação. Informações de velocidade. Aqui ele já fala que o boundary rate pode ser detectado automaticamente. O P0963. No caso aqui, eu costumo deixar em um mag e meio. Endereçamento. Eu faço o endereçamento no P0918. Ou seja, você está vendo que não é só no CLP. Eu tenho que ir lá no inversor e eu ter essas informações. Aí aqui eu tenho as informações de palavras. Está vendo? Eu posso colocar aqui o local remoto. Informações de local remoto. Eu gosto de alterar só os remotos. Beleza? Então, o P222. Qual mais? O 226. O 227. E o 228. Por quê? Informações de... Ação de jog. Aqui. Gira para. Aqui. Situação de reversão. Direto reverso do inversor. Beleza? Então, é toda essa estrutura que eu trabalho aqui. Então, é só olhar aqui no manual e tem as informações. Mas, professor, que parâmetro que eu faço? Simples. Vamos lá no manual de usuário. Está aqui. Está vendo? Então, aqui tem as informações. Olha só. O 222 tem que mudar. Opa. Olhar o parâmetro 221. Então, tem todas as informações aqui. Está vendo? O 11 tem que colocar o 11. Can open. Device net. E DP. Aí, depois, o 226. Olhar o 223. Está vendo? Olha aqui. O 223. Aqui. Então, tem aqui. Eu posso deixar ele iniciar em horário ou anti-horário. Depende de como eu configurar aqui. Pode ser 9 ou 10. O 227 e o 228. Olha lá. Olhar o parâmetro 224 aqui. Está vendo? Colocar 4. E 5. Aqui no seleção de choque. Beleza? Vamos dar uma olhada como ficam os parâmetros lá do inversor. Olha lá, pessoal. Então, aqui. Eu venho aqui no menu. Eu vou lá no 918 para verificar o endereçamento. Olha. Endereço 6. Beleza? Aí, no 222. Isso é padrão, WEG, né? Esse endereçamento. Isso aqui é bem legal. Isso tudo é bem legal. Então, olha. 11. O 226, 9. E o 227, 4. O 228 também. Vou colocar o 228 aqui. Está 5. Está vendo? Então, simples configuração. Depois que você dá um S, você volta aqui na tela de status dele aqui. Eu deixo ele em remoto. Está vendo? Para estar em remoto. Para poder utilizar ele na rede Profibus. O cabo Profibus está conectado aqui. Beleza? Mais informações aqui. De palavras está aqui. O que eu posso fazer? Por exemplo, status. Informações se ele está em falha. Está vendo? Do bit 0 ao bit 3. Da primeira palavra. Ou seja. O IW. No meu caso. O IW 400. Do 0. Eu tenho o bit do 0 ao bit 15. Então, do 0 ao 3 é reservado. Não usa. E depois ele mostra todos os status dele aqui. Isso que é bacana. Ok? Aqui, olha. A velocidade do motor. Aqui eu acerto a velocidade do motor. Como ele utiliza o padrão 13 bits aqui, olha. De resolução. Aqui. Então, 0 ao 8192 é a minha referência de velocidade. Aqui, a palavra de controle. A palavra de controle aqui, olha. Do 0 ao 7. Quem fez comigo os cursos com o CFW 09. Pode ver que o 0 ao 7 e do 8 ao 15, ele libera o parâmetro inferior. Aqui não. No CFW 15 já mudou o conceito. O conceito vai do primeiro byte apenas. E do 0 ao 15 não é utilizado. É reservado ao sistema. Ok? E depois, a referência de velocidade. Tá? Tá vendo? Aqui eu vou trabalhar com a referência de velocidade. E depois eu tenho as informações que eu posso trabalhar com outras palavras. Mais pra frente eu faço um pra trabalhar com outras palavras do inversor. Mas agora já dá pra trabalhar legal já. Então, ó. Já estruturei aqui. Beleza. Vamos fazer um download. Se deu tudo certo, só eu vim aqui e dar um go online. É pra ele estar sem erros. Olha que maravilha. Olha que coisa linda. Agora vamos testar. Vamos testar agora, professor. Bom, posso fazer o programa ou simplesmente, ó. Vou vir aqui, ó. Adicionar o watch table. Vou colocar, ó. IW 400. Status. IW 402. QW 400. E QW 402. Lembre-se. O QW escreve. O IW lê. Então, aqui, ó. Como é status, vou dar um binário. Decimal. Binário que eu vou mandar os comandos. E decimal que eu vou mandar referente de velocidade. Tá vendo que já tá me retornando um status aqui. Vixe, que status é esse daqui, hein? Vamos ver. Aí vem aqui, ó. O próprio manual tem as informações aqui. Tá falando se ele tá em local ou em remoto. Tá em situação remota. Ele tá informando aqui. Então, vamos lá. Vamos partir ele. Vamos lá. Vamos lá ver. Vamos ver, ó. Mandar velocidade máxima. Vamos lá, né? Então, 92. Aí, ó. Tem informação, ó. Se eu mandar simplesmente girar para aqui, ó. Nada vai acontecer. Por quê? Eu tenho que habilitar geral aqui, ó. Habilitar geral dele aqui, ó. Vamos lá. Olha que legal. Olha lá. A velocidade aumentando. Vamos reverter a rotação. Olha lá. Revertendo a rotação. Legal, né, pessoal? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. É extremamente simples trabalhar com a estrutura de palavra, tudo. Às vezes, tem um pessoal que se complica um pouco, mas isso não é difícil. É questão de prática. Vem fazer um treinamento com a gente aqui e vocês vão brincar com nossos novos brinquedinhos aqui na SAB Laboratório nosso, lindo. E curtam, compartilhem com os colegas, ok? Tchau, pessoal.